Transcrição e Legendas Pedro Negri Shishabu Oh Shadi 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 Oh Shadi 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 Oh Shadi 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 Oh 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 Shadi 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tornando aória E aí a pula me atas e chatei Oh, chatei, chatei, chatei E aí a pula me atas e chatei Oh, chatei, chatei, chatei Se inscreva no canal.